Vamos agora, pessoal, integrar as nossas novas 4 células de 206 amperes ao sistema que era de 12 volts, 4S, 12.8 volts, 206 amperes. Agora vai ser 25,6 por 206. As células chegaram descarregadas, o que é que a gente vai fazer? Desmontar agora a BMS, o balanceado ativo que vai sair desse sistema, e vamos transferir essa BMS para as 4 descarregadas. Vamos fazer a recarga através da fonte, o controlador de carga, já vamos mostrar para vocês. E após o carregamento completo dessas células, nós vamos integrar as outras. E aí tem umas diquinhas. Vamos agora desmontar, tirar o balanceado ativo, fazer a montagem e já ver algumas configurações para a primeira recarga dessas novas células no sistema. Vamos lá? Continuando, pessoal. Desmontei aqui as células que já estavam carregadas no pack. Montei a BMS ainda no sistema 4S, ainda tem 4 terminais aqui desligados para quando a gente for montar 8S. e já está funcionando aqui a BMS ativa para a gente começar a carregar as novas células. A tensão e a resistência interna das que estavam em funcionamento está carregada, 3,32, em média 0,41 miliOM. E a média aqui das que estão descarregada é a tensão nominal da célula, dando em torno de 3,23 por célula. Você vê que está meio padrão aqui, vamos tentar mostrar ali, 3.23, 3.24, 3.23, 3.24. Todas elas aí na tensão nominal, mas descarregadas. Próximo passo, fazer o carregamento agora desse pack e depois somar com esse aqui que já estão carregadas. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar um controlador de carga de 60 amperes e vou alimentar ou com a placa solar ou com uma fonte. Vou mostrar aqui para vocês para fazer o carregamento completo dessa aqui. Vamos para a próxima etapa aqui da montagem. Começamos a ligar aqui o controlador de carga, pessoal. Vamos usar isso aqui da SRNE. É um controlador de 60 amperes de saída. Funciona em 12 volts e 24 volts. Como é 4S, a gente vai ligar ele aqui 12 volts. Ele pode ligar até 800 watts em placas para mandar esses 60 amperes aqui na saída dele. E eu vou ligar uma fonte de 30 amperes por 28 volts. Vamos colocar mais ou menos aí mais de 750 watts na entrada nele para carregar a 60 amperes. Vamos escolher esse aqui porque a gente vai fazer um monitoramento via aplicativo, via Wi-Fi. Vamos ver se está tudo certo e vamos terminar a montagem aqui e já já voltamos. Mais uma etapa aqui. Pronta, pessoal. Controlador de carga de 60 amperes ligado no banco de 206. Aplicativo aqui da SRNE já instalado. Conectado aqui através do adaptador Wi-Fi. E a gente deixou aqui. Vamos colocar aqui nas configurações básicas para mostrar para vocês. Quando a gente entra no aplicativo, eu tenho dois controladores aqui cadastrados. Esse segundo é esse aqui. O primeiro é outro modelo, é o Shine. Aí eu cliquei em cima dele. Vai fazer a conexão via Bluetooth. Nesse momento aqui eu venho nas configurações aqui. E esse é um controlador de 60 amperes. Mas eu configurei dessa forma. Eu botei 30 amperes inicial. Depois eu aumento para 60. Se eu quiser aqui eu faço o controle da corrente. E no modo eu botei o modo usuário. Eu posso aqui. Eu tenho o modo Live PO4. Aqui já também deixei algumas configurações pré-prontas. Aqui eu sempre deixo tensão de recarga Bust em 14.6 e flutuação 14.4. Isso na primeira recarga. Depois eu coloco as duas 14.4. Nesse modelo Live PO4, como qualquer modelo aí pré-configurado, algumas opções você não pode mexer. Como essa overvoltagem e essa aqui limite de carga de voltagem. Mas no modo usuário, que é o modo que eu sempre utilizo, eu consigo mexer em todas as configurações. Então eu já deixo essa overvoltagem em 14.6 e limite de carga, voltagem também em 14.6. Aí respondendo a dúvida de alguns amigos sobre esse tema, sobre esse aplicativo, como configurar. Na Live PO4 você não consegue. Na usuário você consegue mexer em tudo. Bom, 30 amperes configurado aqui. Vamos fazer a ligação da nossa fonte. É 24 volts, 30 amperes, 700 e poucos watts. Ela tem controle de corrente, depois eu vou olhar se está todo liberado aqui. E aí ela vai começar a mandar corrente aqui para o controlador e o controlador vai começar a enviar ao banco de baterias. Vamos dar uma conferida aqui. Estamos mandando aí, nesse momento, ao banco de baterias, 415 watts. Mais ou menos 14 amperes. Mas eu acho que aqui está limitado. Eu vou subir a corrente aqui, deixa eu olhar. Não, tensão no máximo, corrente no máximo da fonte. É o que está entrando aqui no... Não, já está entrando aí no banco de baterias, 28 amperes. Vamos ver aqui. Ah, aqui pessoal. A gente está mandando ao banco de baterias 30 amperes embaixo. Aqui é o que está entrando. A tensão da placa. É 28.volt, que é a fonte, por mais ou menos 14.5 amperes. E saindo 30 amperes. Mas como eu posso aumentar aqui, e eu vou aumentar aqui a corrente, aí ele vai consumir mais. Vamos lá subir. Vamos aumentar a corrente aqui. Vamos colocar 50 amperes. Vamos colocar para 50 amperes. 50. Vamos lá. Vamos voltar. Agora, descendo a corrente. Chegando já aí os 42. Como se tivesse um painel de 580 aí. 9. Puxando 27 amperes da fonte. Essa fonte da usina nunca dá os 30 amperes, pelo menos aqui. Aqui está chegando no máximo 26 amperes. No mostrador diz 31, mas na real nunca deu 30 amperes. Está dando aqui 26 no máximo. Isso está limitando a carga em 41.83 amperes por limitação da fonte. Nunca consegui 30 amperes nessa fonte da usina. Quanto a corrente entregue, ela tem essa deficiência. Não marca o real. Tanto aqui no amperímetro. Vou pegar um alicate amperímetro para a gente conferir. Já coloquei um alicate amperímetro aqui na saída da fonte. 26. É o máximo que essa fonte dá. É vendida como 30, mas infelizmente 25, 26 é o que a gente está conseguindo aqui. Vou liberar os 60 amperes aqui. Não está dando nem os 50 que eu liberei, mas vou deixar no máximo. Vamos lá. Vamos lá. Configurações. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Escolher o controlador. Está dando. Vamos, vamos, vamos. Está a 50. Eu vou liberar os 60. Deixei no máximo. Vamos voltar. Agora vai começar a carregar de novo. Mas não passa de 41,7. E a entrada 27, 25. No alicate chegou aí a 28. Melhorou um pouquinho. Entrando 28. Mandando ao controlador. 41,6. O MPPT trabalhando. Mas por limitação da fonte. Se entrasse mais um pouquinho. Chegaríamos aí em uma potência maior. Mas vamos lá. Carregando agora a nossa Live Pio 4. A 41,58 amperes. O objetivo aqui no vatímetro. Está dando 38. Entrando aqui. E carregando nosso banco Live Pio 4. Quando esse banco estiver completamente carregado. A gente vai fazer integração. As outras células. As outras quatro já carregadas. E depois fazer uma recarga. Na tensão de 24 volts. A recarga está sendo feita em 14,6. Que é o PEC de 4. Quando estiver completamente carregado. Integrado. A gente junta. Configura a BMS novamente. E bota para carregar em 28,8 volts. O outro 29,2. E aí vai estar pronto para utilizar. Nosso banco 8S 206 amperes. Vejam pessoal. Banco agora completamente montado. 216 amperes 8S. Com a BMS de 200 amperes smart da JK. A fonte. Após a montagem. Carregamos a 29,2. Carregou agora. 100% do nosso banco de bateria Live Pio 4. Prontinho para usar. E só lembrando. Última célula no Brasil. E hoje mais barato ainda. Hoje está com super desconto. Essa célula de 206 amperes. Hora da Kingbo. Com 6 mil ciclos de descarga e recarga. Então dê uma conferida aí. E está pronto o nosso PEC. Para poder trabalhar no sistema de energia solar. Off grid em 24 volts.